Bom dia a todos, sou Hélia Gonçalves Pereira, reitora da Universidade Europeia. Estou hoje aqui para vos dar as boas-vindas a esta que será, também a partir de hoje, a vossa nova casa. A mudança de ciclo de estudos tem sempre um sabor algo agridoce. Também eu passei por isso, lembro-me bem. A passagem do ensino secundário para o ensino universitário causa alguma adrenalina adicional, mas também uma certa nostalgia pelo tempo que passou e pelo facto de não sabermos o que vai acontecer a seguir. Finalizar a licenciatura e iniciar um mestrado é também um momento de mudança e de geração de expectativas sobre o que aí virá. Quero dizer-vos que acredito profundamente que o que aí vem só pode ser muito bom. Estão numa universidade jovem, cheia de energia, com projetos de grande envergadura que em devido tempo terei oportunidade de partilhar com todos vós, que assentam em objetivos de crescimento muito ambiciosos, com o pilar de qualidade sempre presente e que beneficiarão todos nós. Estão numa universidade pioneira, ágil, com capacidade de fazer acontecer. Estão numa universidade próxima, onde queremos que se sintam, como já disse, em casa e onde as relações que fomentarão com colegas, professores e funcionários serão em muitos casos para a vida e mudarão também cada uma das vossas vidas. Estão numa universidade exigente, onde o sentido de rigor e responsabilidade será uma constante para todos e garantidamente para cada um de vós. Estão numa universidade que se compromete a oferecer-vos as ferramentas e instrumentos para que possam ser num futuro muito próximo excelentes profissionais, eu diria os melhores. Para nós, a aposta na qualificação da empregabilidade é algo de que nunca abdicaremos. Também não abdicamos da tónica da internacionalização, que é uma constante para nós, dado o enorme número e qualidade de parcerias que detemos e que continuaremos a promover. E adicionalmente, esta ligação estreita com Espanha, onde temos vários campos, Madrid, Valência, Canárias, outros estarão brevemente a acontecer, uma vez que somos um grupo ibérico e, portanto, na sua agenda, já somos uma universidade internacional. Estamos numa universidade que se compromete também a promover que cada um de vós possa, à saída, ser ainda uma melhor pessoa. Onde os valores sociais também fazem parte de um modelo académico que é altamente inovador e um dos nossos principais pilares e fatores diferenciadores, que coloca definitivamente o estudante no centro da nossa atividade. Por tudo isto, quero sublinhar que tenho um enorme gosto em receber-vos. É um enorme prazer pessoal dar-vos as boas-vindas e quero dizer-vos que tudo farei para garantir que sejam muito felizes nesta casa que agora vos acolhe. Para mim, ao longo da minha vida, o critério felicidade sempre foi algo presente e que gosto de partilhar com todos aqueles que comigo interagem. É importante sermos felizes naquilo que fazemos. Quero que sejam um dia embaixadores das nossas marcas, porque acreditam profundamente na sua qualidade. Como podem antecipar, nada disto será possível sem vós. Contamos por isso com todos vós, desde este primeiro minuto, para fazer a diferença. Eu continuarei por aqui, ainda mais próxima que hoje, para que sintam em cada dia que também contam comigo. Desejo-vos por isso um excelente primeiro dia e mais uma vez, sejam bem-vindos a esta casa. Desejo-vos por isso um excelente primeiro dia e mais uma vez, sejam bem-vindos a esta casa. Desejo-vos por isso um excelente primeiro dia